Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais informações importantes. Gente, as notícias não param. Eu disse que mês de setembro a coisa está pegando fogo, né? Se Deus quiser, teremos muitas vitórias até o final deste ano, hein gente? Então vamos continuar firmes e fortes trabalhando para que realmente nós possamos conquistar todos os projetos aí que tem em andamento e eu trago nesse vídeo muitas informações, hein? Temos aí anúncio do ministro Paulo Guedes, já vou contar para vocês. E também fim de dívidas dos aposentados e pensionistas autorizados pelo STJ. Então não saia daí que eu tenho que explicar tudo, entenderam? Fim, hein? Fim de dívidas. Mas eu vou explicar para vocês como vai funcionar, tá certo? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Todos os dias eu trago conteúdos novos e importantes a todos vocês. E é claro, não se esqueça do joinha, hein? Entrou no vídeo? Já clica para que você possa fortalecer o canal e ajudar outras pessoas, tá? Vamos lá, pessoal, temos comunicado do ministro Paulo Guedes e temos também fim das dívidas dos aposentados e pensionistas autorizadas no STJ. Eu já vou te contar. Vou trazer então agora o comunicado do ministro Paulo Guedes, gente. Muitas pessoas estão me questionando, estão na dúvida devido a uma fala do ministro Paulo Guedes referente ao auxílio emergencial passar para 500 reais. Pessoal, será que o auxílio emergencial vai para 500 reais entre novembro e dezembro? Porque essa rodada termina em outubro. Será que o ministro vai deixar, colocar então, vai aprovar 500 reais de auxílio emergencial? Pessoal, é o seguinte, ele deixou muito claro em uma entrevista dele que se não for aprovada, tá? A reforma do imposto de renda, que eu até trouxe para vocês essa informação, que é o quê? Aquele projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, onde passa a isentar o imposto de renda, quem recebe até 2.500 reais não pagaria. Essa é a reforma do imposto de renda. Ele deixou bem claro que precisa ser aprovada a reforma. Por quê, pessoal? Porque através da reforma do imposto de renda é onde vai conseguir recursos, tá? Para pagar o auxílio Brasil, pessoal, que vai substituir o Bolsa Família. Então, parece que foi num tonzinho aí de ameaça. Vamos colocar assim, não sei, ao certo, mas eu senti isso, tá? Um tonzinho, um pouquinho de ameaça. Por quê? Porque se não aprovar, não terá recursos para o auxílio Brasil, que é onde eles pretendem implantar a partir de novembro, tá? Por que que está gerando essa polêmica toda? Porque os grandes empresários estão contra a reforma do imposto de renda. Porque as pessoas que recebem muito alto vão pagar um pouco mais, correto? Então, diminui para as pessoas que recebem menos, mas quem recebe lá em Simão vai pagar mais de imposto de renda, sim, para poder custear o auxílio Brasil, passar aí o auxílio Brasil que o presidente pretende entre 300 reais, certo? E aí ele deixou claro, o ministro Paulo Guedes deixou claro, se não tiver a reforma, não vai ter auxílio Brasil. Aí ele soltou assim, aí a gente coloca 500 reais lá para o auxílio emergencial para novembro e dezembro. E vamos ver no que vai dar. Mais ou menos assim ele disse, tá, pessoal? Então, vocês percebem que é um tonzinho, um pouquinho de ameaça, para quê? Para que seja aprovada a reforma, para que ele realmente consiga implantar o auxílio Brasil, que até agora não está definido os valores, tá? Então, não sabemos ao certo se realmente o ministro Paulo Guedes vai passar o auxílio emergencial, prorrogar o auxílio emergencial em novembro e dezembro no valor de 500 reais. Foi essa a fala do ministro, tá, pessoal? Então, vamos acompanhar, vamos ver o andar dessa carruagem, o que vai dar, não é verdade? Então, vamos esperar mais um pouco. Assim que eu tiver mais informações sobre o auxílio emergencial, eu trago aqui, porque eu sei que muitas pessoas estão recebendo. Às vezes não é você, meu querido caro aposentado, pensionista, mas é o seu filho, é o seu neto, alguém que você conhece, não é verdade? Então, por isso que eu sempre trago as informações do auxílio emergencial, tá certo? E agora, vamos lá, pessoal. Vamos falar, então, sobre o fim das dívidas, tá? Prestem bastante atenção para que você possa entender como vai funcionar, tá? Por favor, atenção redobrada, para que você não entenda errado, tá certo? Quem já deixou meu joinha aí? Tô vendo que tem muita gente assistindo e esqueceu. Não colocou? Coloca agora, tá? Coloca agora aquele joinha, comenta aqui qual a sua opinião, tá? A sua opinião é de extrema importância para mim. Lembrando que eu estou respondendo muitos inscritos nos comentários, tá? Não consigo responder a todos, mas sempre que eu tenho um tempinho, tô pegando o celular, tô respondendo aí para vocês, pode ser você que eu responda. Então, acompanha a sua pergunta, tá? Bom, pessoal, vamos continuar. Gente, fim das dívidas foi aprovado pelo STJ, tá? Porque muitas pessoas possuem dívidas com o INSS, vocês sabiam disso? Muitas pessoas possuem dívidas, tá? Mas o STJ entendeu que não é possível, não é certo cobrar todos os valores que essa pessoa recebeu, pagar para o INSS. Por quê, pessoal? O que aconteceu? Muitos benefícios foram concedidos irregularmente e depois, com o passar do tempo, o INSS percebeu que determinada pessoa, por exemplo, recebeu um BPC, né? Indevido, ela não estava dentro dos critérios. Mas quem foi que concedeu? O INSS, correto? Não foi você que foi lá e assinou e liberou seu BPC, não é mesmo? Ou um aposentado foi aposentado indevidamente, não tinha todos os critérios também, aí foi lá, suspendeu o benefício e ainda está cobrando os valores recebidos. Pessoal, essas dívidas vocês não possuem mais com o INSS, tá? Por que eu pedi para que vocês prestassem bastante atenção? O restante continua normal. Ah, eu pago o empréstimo. Vai continuar pagando normal, tá? Qualquer outra dívida que vocês tenham, continua normal. O STJ só liberou para que vocês não precisem pagar dívidas com o INSS, Instituto de Previdência Social, tá certo? Então, por favor, não entendam errado aí, porque às vezes a pessoa já fala, ah, eu não vou pagar empréstimo. Nossa, eu não vou pagar aquela dívida do banco. Ah, eu não vou pagar não sei o quê. Não foi isso, tá? Mas é para que vocês entendam e se é o seu caso, você tem dívidas aí com o INSS, você teve algum benefício concedido pelo próprio INSS, mas que depois ele enxergou que era irregular, saiba que você não tem culpa, tá? E que você não é obrigado a pagar. Tá certo, pessoal? Pessoal, gostaram da informação? Coloca nos comentários para que eu possa saber, tá? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!